Galera da Voz, eu sou Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional, a gente vai falar de Aretha Franklin, ela que já foi considerada uma das maiores, a maior cantora de todos os tempos, assim estava lá na revista Rolling Stones, a maior cantora de todos os tempos e nós achávamos que quem tinha lançado o Chains era o Aduílio Mendes, mas a gente se enganou, olha a Aretha aqui, em 68 cantando, adivinha o que? Cara, essa mulher influenciou muitos cantores do pop, do soul, a galera do groove e vou dizer o seguinte, ela respingou a sua influência em todas as partes desse mundo, quem teve a oportunidade de ouvir a Aretha logo na sua formação musical, teve muita influência dela, a gente vai analisar a voz de Chains, Chains, Chains... Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, o teu comentário, com coração, me chama de lindão e é a data partida, estamos em clima de copa, vamos lá com a Aretha Franklin, você que quer aprender a cantar bonito, a base do canto, a base do canto está com 35% de desconto esse mês e você não pode perder essa oportunidade, você não pode perder. E está rolando um sorteio sensacional junto com os nossos parceiros da Green Box, nós vamos presentear a galera da voz com o GB58, novinho, está na caixa, hein? Isso aqui é um microfone sensacional para você cantar ao vivo, no karaokê, no show, no estúdio. Para você participar, basta seguir o meu Instagram, arroba o Leandro Voz, e o Instagram da Green Box, arroba Green Box Pro Áudio. E participar das nossas lives que acontecem em terças e quintas, às 20 horas. Você entra ao vivo comigo, faz o galopeira e o vencedor, quem fizer mais tempo de galopeira, vai levar o Green Box GB58 para você de presente. Bora lá, estou esperando. Flores para o seu som. Bora lá. Vou falar para vocês um lance assim, ó, que eu já, obviamente, já pensei nesse e fiquei muitas vezes quieto. A galera atribui a construção de música em cima de riffs, às vezes, a Michael Jackson e outros que vieram depois, né? A Arita já fazia muito disso, gente. Ficava aquilo sempre, vida toda. E ela cantou de cima, ó. E detalhe, né? Aqui, vivaço, vivaço. Nessa época aqui não tinha, não tinha papo furado. Ou cantava ou não cantava. Sensacional, cara. A galera do Black Music, do Soul, usam algumas nuances, algumas frases, alguns riffs que ela fazia na voz até hoje, gente, tá? Sensacional, cara. Agora, ao vivo aí, em 68, esse que vos fala, eu acho que meu pai nem pensava em me fabricar. De verdade. Agora, é o seguinte. Que idade tinha Aretha Franklin aqui? Alguém sabe me dizer? Atenção a todos os jovens cantores que dão a desculpa da idade. Atenção a todos aqueles que dizem que a voz envelhece. Porque é uma das primeiras desculpas quando o cara é um sedentário vocal, que é o cantor que, porque já fez um sucessinho, já canta. Para de estudar. Para de estudar. Para de treinar. Para de exercitar a sua voz. Entenda bem. Cantar é uma coisa. E exercitar a musculatura que você emprega, que você usa no canto, é outra coisa. É a mesma coisa que jogo. Todo jogo, todo esporte tem a hora da competição e tem a hora do preparo. Preparo é outra coisa. São exercícios específicos para você preparar a sua musculatura, para você deixar a sua voz em dia. Então você, que usava essa desculpinha até hoje, a voz envelhece. Vocês têm que entender isso. Porque a primeira coisa que os tupetinhos, eles comentam quando eu falo de algum artista que é intocável, que não pode falar. É, Leandro, mas tu tem que entender que a voz envelhece. A voz não envelhece. O que envelhece é o corpo. E obviamente, assim como tem pessoas que envelhecem saudavelmente e outras pessoas que envelhecem sem saúde, falando do corpo em si, a saúde de forma geral, cara, a voz é a mesma coisa. É isso aí, tá? Então... Tupetinho, você foi convocado. Você foi convocado. Vem pra sala, vem pra sala, que a mamãe Aretha tem algo a ensinar. E aí? E aí? Hã? É. Mas aí tem a ver com a tecnologia, né? Pega aquele vídeo lá de 68, cara. Até a gente poderia dizer, ah, não, já tinha, já tinha bons instrumentos. Mas a captação, que são coisas diferentes, né? Quando tu vai recar na captação ao vivo, já não era tanto. Parece que tá pegando tudo misturado, né? Não tinha a equalização que nós temos hoje. Sensacional. Mas tu vem pra cá, o que que tem aqui? Cara, tem a tecnologia, né? Ela morreu 76 anos, foi em 2018. Cara, ela foi uma das cantoras que até o final da sua carreira, teve sua voz muito preservada, o timbre foi muito preservado. Cara, postura, postura, meu. Aí? Imagina, cara, você chega na sua casa, tá a sua vovó fazendo o bolinho de chuva, batendo a tigelinha, com essa voz aqui, mano? Isso que é cantar, meus queridos! Isso que é cantar, mano! Vale a pena ouvir de novo. Sensacional. Entendeu, entendeu como chegar nos mesmos lugares que ela chegava com 20 anos, ela entendeu como chegar aos 70, cara! Isso é o estudo na sua vida, por isso que os cantores brasileiros, quando chegam aos 50 anos, salvando uma galera do gospel, salvando uma galera do sertanejo, tá? Oi? Do samba também, salva uma galera, cara, eles continuam com a voz preservada. Você vai ver o histórico desses cantores. Pega aí do sertanejo, quem já passou dos 50 e tá cantando bem. Dos 60, vamos colocar 60, porque ela tá com 70. Dos 60 nós temos o Chororó, beleza? Nós temos o Chororó. Nós temos o Mato Grosso, o Matão, tá cantando bem pra caramba. Você vai ver o histórico desses caras, tá? Pega do samba, quem tá cantando bem? Depois dos 60 anos. Eu não sei se... Alcione, puxa vida, cara, vai ver o histórico dela, entende? Inclusive, Alcione, cara, é um belo exemplo pra colocar perto de Aretha, porque ela é tão musical quanto. Era, Bário, era... Mas o fato é, é que Alcione, se você observa Alcione, ela mantém a mesma saúde vocal, cara. Ela mantém a saúde vocal. E daqui um pouco, Alcione com 80 anos vai estar cantando. Exemplo lá do Vitorino Silva, com 83 anos do gospel, que tá cantando bem demais, cara. Isso é pra derrubar aquela ideia de que... É, mas a nossa voz envelhece, envelhece. Seu corpo envelhece, o tempo passa, meu querido. Não adianta, mano. Tinha coisas que você fazia com 20 que você não faz agora. Só que você sabe, mano. Com 20 corria. Agora, com 20, com 70, pode correr? Pode. Não vai correr do mesmo jeito, mas vai correr igual. Então, só que quando você para, aí é jazz, né? Eu não quero falar nada, tá? Mas eu acho que foi a primeira vez que viram ela tocando piano. Tá. Nossa, não sei por que a surpresa daquela senhora lá, então. Ela sabe fazer caras pra foto de DVD. É, eu não sabia também. Ó, o Adonis falou um negócio interessante. Às vezes, a pessoa acompanha o artista, mas não sabe muito o passado, assim. Começou a acompanhar depois de um certo tempo da vida. Nem eu tinha escutado o areto no piano, sério. Que vergonha, cara, que eu tenho, às vezes, pelos top 10 do Brasil, cara. Você pega os top 10, lá ela vem no piano e pede pra fazer o básico, não vamos fazer. A mulher sentar aqui, cara. E eu achei que ia ser até uma música instrumental, cara, devido à digitação dela, ó. E, cara, não sei, hein? Não sei se não tem um especial de solo aqui. Não? Vamos ver aqui. Nossa, olha pra onde ela foi, cara. Sensacional, cara. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, porque eu quero mostrar isso aqui pros topetinhos. Nossa, que arrepio. É, meus filhos, essa é a função de uma voz, viu? Cara, pega essa cena, filhos. Timbrão demais, nossa, cara. Mudou todo o clima, né, do conteúdo. Putz. Sensacional, cara. Pega isso, gente. O que me fez So time, né? Clássico, né? Clássico. You make me A natural A woman Sensacional. Cara, ela tá... Nossa. Nossa. Imagina isso aqui, cara. Que absurdo, cara. Que absurdo, cara. Sensacional, galera da voz. Aretha Franklin, a melhor, a considerada, e eu concordo, uma das maiores. Mas, na verdade, não é uma das maiores. Ela é considerada a maior cantora de todos os tempos, até aqui. Por críticos que realmente podem, tem autoridade de fazer isso. Eu sou só o Leandro Voz, gente. Aqui, Voz aqui na Galera da Voz. Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e até amanhã. Eu sou o Leandro Voz e até amanhã.